Marcelo Albuquerque com o Iamporanga do Boi Caprichoso é flagrada, abusando de Isabelle Nogueira. Meus nobres, uma situação que tem aí chateado muito as pessoas que são do Boi Garantido, uma vez que eles perderam a competição ali, né, o Caprichoso levou a melhor numa festa linda, que a Isabelle Nogueira acabou se tornando aí a representante dessa festa épica que acontece lá em Parintins. A questão, gente, que lá dentro do curral do Caprichoso, quando eles estavam celebrando essa vitória, Marciele Albuquerque Cunhamporanga do Caprichoso, que possui ancestralidade indígena, que foi citada como a mulher que representa aquela festa por ter sangue aí na sua ancestralidade dos povos originários daquela terra. E o flagra aconteceu lá dentro do barracão, quando ela começou a fazer movimentos de ninar, enquanto o barracão inteiro gritava Marciele, mãe de Isabelle. Como se Isabelle tivesse muito o que aprender, uma vez que Marciele, ela possui ancestralidade indígena. E eu não sei se vocês lembram quando Socorrinha Carvalho, que é uma das fãs ali do Boi Caprichoso, começou a falar que essa mesma Marciele representa essa festa pela sua ancestralidade. Mas a treta não para, porque lá dentro do curral do Garantido, dessa vez, Isabelle Nogueira lá em cima, festejando também todo aquele momento por tudo aquilo ter acontecido, a celebração, os investimentos que aconteceram ali em Parintins, O comentarista do momento ali, que estava levantando a plateia, teceu o seguinte comentário aos gritos, Isabelle, a única cunhã poranga do Brasil, exaltando tudo que a Isabelle Nogueira fez, realmente para dar voz e olhares para aquele lugar e para aquela festa folclórica gigantesca. E aí, meus nobres, você que é do Norte, você acredita que Marciele é mãe da Isabelle? Você acha que a Isabelle, ela é digna de representar essa festa? Qual é a sua opinião sobre? Pode deixar seu comentário aqui embaixo nos comentários, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e eu fui!